O Luiz manda no lojo, cara. Mas vem pular mesmo? Vou botar, cara. Hã? Vou botar. Só botar? Vou botar na graça. Meu Deus. Aqui, aqui, assim. O que você vai virar? 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 Ele tá gravando! Será? Banan, banan. Tchuuu! Banan, banan. Banan, banan. Já apagava? Direito do Toray, sabe? Ferrer. Boa, mano. Boa, mano. Boa, mano. Ai, oi, oi?